Se você pensa que enxoval é só coisa de mulher, engana o seu, coisa de homem também, gente. Hoje em dia tá cheio de homem, que tá tomando a frente das coisas, morando sozinho, né? Recebendo pessoas, tal. E não se esqueça que Enxovais Aconchego é loja nova no Shop Tour. E o que você encontra de variedades de enxovais é que você não acredita. Nada como receber uma pessoa em casa, você ter um lençol super interessante pra oferecer, arrumar aquela cama gostosa, chega do trabalho cansado. Então você tem aquele lençol gostoso, aconchegante, aquele cobertor, aquele dredom, muito legal. Cortinas, cobertor pra bebê também, você encontra aqui, né? Também. Enxovalzinho pra bebê, vocês têm aqui também, não tem? Temos o kit completo. Olha que beleza, gente, aqui é demais, tem uma infinidade de coisas. Não dá nem pra gente andar na loja, porque o que tem de coisa você não acredita. E a primeira oferta dessa semana é espetacular, é essa colcha aqui, é insetinha essa colcha. Olha que bárbara, com babado. E sabe o que você ganha? Essas duas capinhas pra almofada, tá? Ela não vai cheinha não, ela vai vazia. Aí chega em casa, você coloca os flocos, pronto. Dois coraçõezinhos pra você. Tá saindo quanto? 15 reais. 15 reais, olha só, preço bom. E agora, muito legal pro verão as toalhas, gente. A gente sempre recebe alguém em casa e precisa ter sempre toalha. De marcas famosas, Bitner, Cutler, Jaraguá, né? Você encontra aqui, marcas variadas por 5 reais e 90 centavos. Toalha de banho, lisa, estampadinha, listradinha, você encontra aqui. E agora os edredons, né? O edredom de casal que o Flash tá mostrando aí, você encontra aqui por 25 reais. Várias estampas. Essas duas aí a gente separou pra te mostrar, mas tem mais coisas aqui, tá? Você vindo pra cá, você vai conferir. E agora o cobertor. Cobertor também de casal, é isso? Casal. Saindo quanto? Ah, 14 reais. 14 reais. E agora pra fechar, gente, olha só a coxa que o Flash vai mostrar. Que linda! Olha o babado da coxa. É insetim também, né? Sim, insetim. É insetim. Olha o que você ganha. Você ganha duas capas pra travesseiro ou rolo. Se você não quiser a capa pra travesseiro, você perde o rolo que você ganha. Agora, essas duas almofadinhas com certeza vão. Não é verdade? Gente, olha, super legal. Quanto tá saindo essa coxa? 28. 28 reais com tudo isso que eu falei. E não se esqueça que essa promoção vai até sexta-feira, dia 22 do 9, tá? Então corra, porque você não pode perder, tá legal? E você que é revendedora, vem pra cá. Porque se você comprar à vista, você tem 10% de desconto em cima do preço que eu te dei. E esse preço você faz em três pagamentos sem acréscimo. Cartão de crédito, cheque predatado. Vem aqui, conversa com eles, que eles dão um jeitinho. Você vai sair daqui contente pra poder vender por aí, tá? Eles estão aqui de segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Sábado das 7h30 às 13h. Domingo das 10h às 17h. Rua Oriente, 405 no Brás. O telefone é 692-8855 e 608-1385. Gente, por favor, né? Vem pra cá. Senão, a gente vai pegar você e fazer assim, ó. Grrrr. 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 Grrrr.